Quando é que Jesus voltará? Será a noite ou pelo dia? Ansioso eu estou a esperar, pois eu quero com Cristo morar. Já estou vendo meu Jesus se aproximando, todos os sinais vão ser cumpridos, ó Salvador. Sempre ao teu lado eu quero estar, Jesus querido. Por toda a vida irei morar no lindo céu. Meu irmão, tu estás preparado para o encontro lá nas nuvens. Quando o som da trombeta ecoar, o renico para o céu subirá. Já estou vendo meu Jesus se aproximando, todos os sinais vão ser cumpridos, ó Salvador. Sempre ao teu lado eu quero estar, Jesus querido. Por toda a vida irei morar no lindo céu. Lá no céu nós teremos alegria, perfeita paz, doce harmonia. Meu pastor vai ser Cristo Jesus, para sempre gozarei do seu amor. Já estou vendo meu Jesus se aproximando, já estou vendo meu Jesus se aproximando, todos os sinais estão se cumpridos, ó Salvador. Por toda a vida irei morar no lindo céu. Música 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 Tens tristeza em tua alma, mágoas em teu coração, clama a tua dor não passar, confia no Senhor, irmã. Música Servos de Jesus, toma tua cruz, segue pra Jerusalém, Cristo carregou a sua por amor, carrega tua cruz também. Música 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 Música